E a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei complementar 79 de 2019 que dá aumento de 5% no salário base de policiais civis, militares, bombeiros, agentes de segurança penitenciária, de escolta e vigilância penitenciária. Antes da votação, a crítica dos deputados ao percentual de aumento dos policiais. Se a gente aqui hoje fala não para esse aumento de 5%, a gente impede o começo dessa valorização. E mais do que isso, a gente dá a possibilidade para o governador dizer, eu quis aumentar o salário, os deputados que não quiseram. E colocar na nossa conta a possibilidade dos salários não terem sido reajustados em 4 anos. Isso eu não aceito, isso eu não quero. Eu voto a favor hoje desse aumento na perspectiva que aumenta a nossa força de cobrar o governador no aumento de 30% em 4 anos. Porque ele não vai poder dizer que foram os deputados que negaram o aumento dos profissionais da segurança pública. Eu tenho vergonha, mas essa culpa eu não levo. Eu lutei até o final para que os meus policiais, para que os profissionais de segurança pública tivessem dignidade. E eu tenho orgulho de senhores, meus amigos parlamentares, que enfrentaram todo mundo e votaram sim a favor da segurança dos nossos agentes e não a favor do governo. A medida atinge 280 mil profissionais da ativa, aposentados e pensionistas dessas categorias. O reajuste faz parte de um pacote de medidas para valorizar o trabalho das forças de segurança, segundo o governador. A partir de 1º de janeiro, esta responsabilidade será do Estado reconhecendo que a partir de janeiro de 2020, todos os direitos serão concedidos aos profissionais que atuam na polícia, com a medida que evita a judicialização do tempo. E ao evitar a judicialização, evita o atraso do pagamento, evita o contencioso, que os policiais pagam os seus advogados para alcançarem este benefício, o adicional da instabilidade, agora não terão mais que utilizar serviços de advogados e receberão formalmente este compromisso a partir do exercício de 12 minutos. O impacto no orçamento do Estado será de R$ 1,5 bilhão por ano. Esse aumento será coberto com um crescimento previsto de 2% para o orçamento estadual do ano que vem. Além do reajuste, o governo prometeu que o Estado assumirá a defesa jurídica dos policiais. A votação do texto base do projeto de lei foi aprovada em plenário. Participaram desse processo 79 senhores deputados e seus deputados, sendo 56 votos sim, 21 votos não, esse presidente que não vota, e uma abstenção. Córum que aprova o projeto salvo emendas e substitutivos, ficando prejudicado os substitutivos nº 1 e 2. Depois da aprovação do texto base do projeto de lei complementar, foi a vez das 17 emendas ao projeto. A maioria propunha a elevação do reajuste dos profissionais de segurança pública para até 25% relativos às perdas da inflação dos últimos cinco anos. Nesse momento, representantes do PSL se desentenderam. Durante a fala do deputado Gil Diniz, do PSL, que defendeu um aumento maior para os policiais, a deputada Janaína Pascoal, também do PSL, repreendeu o colega do mesmo partido dentro do plenário. Eu gostaria de pedir aos deputados muita calma nesse momento. A palavra está com o orador no tribuna. Baixe o seu tom. Baixe o seu tom. Baixe o seu tom. Não lhe devo nenhuma satisfação. Não lhe devo nenhuma satisfação. Vou suspender a sessão por cinco minutos para que se acalmem os olhos. Estão suspensas a nossa sessão. Logo depois, na votação em plenário, as 17 emendas ao projeto foram rejeitadas por 43 votos a 24. Participaram 68, senhoras deputadas e senhores deputados, sendo 24 votos sim, 43 votos não. Este presidente que não vota coram que rejeita as emendas.